Isso aí pessoal, finalmente lançou o TU do WWE 12 E eu tô jogando aqui, com o Rei Mistério Tô apanhando aqui, tentando ver esse Edu Kane Mostrar essa luta rapidão pra vocês O jogo tá muito bom, recomendo Aí ó, fiquei no vácuo bonito Sai, sai, sai Olha, nem sei como eu fiz isso, então nem me pergunte Putz, ai que seco Vamos ferrar com o juiz? Ah, ok, eu não ia ferrar com você, meu irmão Mas, caramba Você fica na tua aí Eu quero ferrar com o juiz Nossa Sinceramente não era pra ferrar contigo, meu irmão Não, não, sai, sai Porra, mano, eu quero o juiz e não você Eu quero o juiz Maldito juiz Você chega na tua Nossa Pra que foi necessariamente isso, né? Ah, mas vai fugir mesmo Bem Tá, tá, entendi isso, eu não gostou Entendi isso, eu não gostou Agora deixa, eu Tá bonito, né, mano Sacanagem, batendo no anão Isso aí, é Ah, que sacanagem, batendo no anão Ah, é, né Toma Chupa Nossa, cara O cara erra muito vesgo pra ter errado Um brutamonte desse Ahá Dessa vez não, irmão Maldito Não pode Não pode Ah, não, 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 não Ah, filha Ah, filha Olha o animal emocional Agora vai Agora vai O cara é muito ninja Impossível Aí, agora vai, não é possível Maldito Kane O cara tem que ser um cozinho O cara tem que ser um cozinho mesmo Maldito Maldito Deu Agora fudeu 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 Eita, nós De jeito não, velho Falou pra vocês Imposse Ah, vai Mas vê se não é uma bicha Toma no rabo Olha aí Isso aí são uns replays Foi mal aí Se eu não dei a vitória Pra quem gostava do Gosta do Rei Mistério Eu também gosto do Rei Mistério E gosto do John Cena Foi mal aí Então não fica com raiva de mim Quando eu aprender os botões direito Eu vou dar a vitória Até contra O Brutamonte que for Tá rindo, né Seu viado Então não remete Vamos lá Tá bom Comecei uma bosta Já vi Ah, velho Fala pra mim Apertar o RT Eu tô apertando Não acontece bosta nenhuma Eu só me fudo Puta merda Ô, cara Sai daqui Filha da puta Não, bonito Fica no circo Ah, não Não, não, não Não, filho Sai, filho Vai O juiz Ou o Kenny Que você quer pegar Vai, vai, vai Rápido Nossa Aff Aff, velho Foi mal aí Tô desesperado aqui Tentando vencer o animal Que ele Sabe, que ele é meio Ah, meio cavalo É meio cavalo É meio cavalo Porra, é mistério Levanta sua bicha doida Aff, velho Deixa eu levantar, né O bichona Agora Agora foi Finalmente Que que eu fiz Que que eu fiz Dei um mortal No negócio Tá Pra você ver Como que é uma beleza Você sai daqui Ah, sai, 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 sai Deixa eu ver Nossa, cara Fui totalmente no circo Olha lá Agora nem Me vê Eu tô me vendo mais Tá bonito Tá bonito Eu consegui isso Ahá Não contava com astúcia, né Não contava com essa astúcia, né, velho Tá bonito Tá bonito Eu já vi Você contava Agora não vem Deixa eu sair Ai Tô posta Ahá Olha aqui Ahá Agora sim, né, velho Tá bom Tá bom Eu entendi Ô, calma Calma aí, fei Calma aí Aham Sabia? Tá Tá achando o que, maluco? Vai me derrubar? Não sou trouxa que nem você, não Não gostou, não Aff, velho Agora morri De novo A mesma merda Fugueu 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 Não Bom Por enquanto É só esse vídeo mesmo Deixa eu passar o replay aqui Só pra mostrar pra vocês o menu Beleza, viu? Beleza, viu? Ó, aqui o Play, né? Hava, né? Aqui tem 1 contra 1 2 contra 2 Os 3 lá, né? É É Basiquinha Do WWE Universe Eu Suponho Que seja Tipo Uma campanha, né? Eu não joguei ainda Isso aqui que me agradou Você pode criar Um Um Carinha, né? Pode ser com o mesmo atributo Que alguns Dos lutadores famosos Tipo John Cena Posso criar um carinha Me inspirado nele Options E Shop Bem Então É isso mesmo Tá aí WWE Recomendo Esse jogo recebeu nota 9 em alguns sites que são tipo Os melhores Assim Para dar nota Os mais confiáveis Que dão nota em jogos Ficou Igual a nota Até do moderno Warfight 3 E do Battlefield 3 9 também Esse jogo também Ficou com nota 9 E Vale a pena Para quem ainda mais gosta De Quem é fã do WWE É óbvio que não vai ficar sem esse jogo na pré-tele Eu pretendo Eu pretendo voltar com uma porrada de De outros vídeos dele Para vocês Porque eu sou fã É só falta aprender agora Como que joga, né? Para arrebentar qualquer um Qualquer animal Planet Que Venha para minha frente Então Valeu aí Se inscreva no meu canal Comenta aí o que vocês acharam E até o próximo vídeo